Viva São João! É isso aí meu povo, eu faço a animar o avião do clima de São João! E bem te vi, o bem te vi, a sabia, sabia já A lua sonhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou banho de água fresca, do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, do lindo lago do amor Ele tomou banho de água fresca, do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, do lindo lago do amor E bem te vi, o bem te vi, a sabia, sabia já A lua sonhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou banho de água fresca, do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, do lindo lago do amor Ele tomou banho de água, do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água, do lindo lago do amor É o passarinho malvado e gavião, abraço meu amigo Lava jato, chuchu, sandálias, cartini É o passarinho malvado e gavião Foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, emprestei muito carinho Vem mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, emprestei muito carinho Vem mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho É delirar pra enlouquecer devagarinho Viver ao léu bailando solto pelo ar Na esperança de te ver e te encontrar Mas se eu te vejo, fico louco de desejo Pergunta a Deus do seu amor o que é que há Só sei dizer que fico louco atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, emprestei muito carinho Vem mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, emprestei muito carinho Vem mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho É delirar pra enlouquecer devagarinho Viver ao léu bailando solto pelo ar Na esperança de te ver e te encontrar Mas se eu te vejo, fico louco de desejo Pergunta a Deus do seu amor o que é que há Só sei dizer que fico louco atrás de um beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, emprestei muito carinho Vem mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, emprestei muito carinho Vem mais uma de amor Olha o passarinho, gavião, capricha, negão Operador 859955901 99421122 Seleva o gavião Pichinjoar Marpaus Marpaus É o passarinho, gavião Tocando o melhor do São João, meu irmão Operador 859955901 99421122 Seleva o gavião Sonho é que eu era Balão dourado Interbruçado No canto estrelado do céu Eu vi o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No som eu via a samponha e a zabumba Lá do tempo não pode parecer no coração No tig-ligue, no triângulo a poeira E sai do chão mais um livro pra embebedar meu coração Pois nesse passo ao fundo arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Tuei, tuei Tuei, tuei Para o meu amor encontrar E quando Beijo em seu rosto Beijo em seu rosto A lua veio nos admirar É que era São João É que era São João No navio Corre pro Pajéu No rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Lá, 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 lá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas Que nesse desafio Caia lá no mar No riacho do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Ver as quedas de boi Cantar na vaquejada Dormir ao som do chucar E acordar com a pássara Lá, 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 lá Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você folgar meu chão Eu quero chão Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O pradinheiro se apagou O sangueiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou O pradinheiro se apagou O sangueiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Não vai se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você fosse um negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O pradinheiro se apagou O sangueiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou O pradinheiro se apagou O sangueiro cochilou E a safona não parou E o forró continuou Capricha Capricha, ali não, não, Gavião Oh, fecha teu muni Vem se o passarinho joga nesse Gavião Lava jato o Chuchu Bora, meu amigo Chuchu Que ele abraça o irmão Sandalhas cardini Assim, caprichando, porta-quente, velho Quem gosta é o César e o Pantinho, rapaz, acha bom demais Você vacilou, você vacilou Você vacilou, você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Botou o olho na brasa, na beira da fogueira Ai, ai, boca com boca se fala no dia da feira No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas são muitas, eu vejo São muitas, são muitas, são muitas Enquanto a espiga de milho não assa Enquanto a espiga de milho não assa Vem brincar de balão, vem Vem brincar de balão, beijo Brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão Beijo, beijo Mas você vacilou Mas você vacilou Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão numa ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Queime que fogo, arde, dói o coração Sobe que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Vento chama de fogueira, fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega, no salão é forró A noite inteira é noite de São João Meu amigo Ivan, Claudinho, restaurante, o Caicóis Leve a marca da fé Bora, Tchumão, guarda a cidade Quinta-feira é tudo de bom Esse é o caminhão Opa, sarim, irmão Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora quem entra Mas quem tá dentro não sai Olha, isso aqui tá mais bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá fora quem entra Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou te surtar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Olha, isso aqui tá muito bom Mas quem tá dentro não sai Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar Vou te surtar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Capricha ali não Mostra como é que toca Só um bom cavião, menino